O meu marido é formado em matemática, ele fez processamento de dados, mas não tinha faculdade em computação. Aí, como a gente já trabalhava na área e tal, tinha necessidade, né, da gente avançar, aprimorar mais, né, aprender e tal. Aí, como ele já tinha, né, a graduação em matemática, não, eu tenho que fazer a minha faculdade. Na época não se falava em crise e tal, mas você já se notava que alguns nichos estavam um pouco, assim, saturados, né, igual muita fábrica de móvel, às vezes o pessoal investindo muito numa área só e essa área de tecnologia na nossa região ainda tem muito mercado, né. Então, o curso veio para trazer conhecimento, para aprimorar e também para conhecer pessoas, abrir contatos. Eu nunca tinha trabalhado na área de computação, eu trabalhava com móveis, um ramo totalmente diferente. Aí, como logo de princípio eu tive uma amizade grande com a Elane, ela já me convidou. Só que eu, no princípio, ainda não me senti muito preparada por não ter experiência, queria terminar o curso. Aí, logo após terminar o curso, eu já vi que trabalhava com ela. A partir do momento que você tem uma especialização naquela área, você tem um embasamento melhor para poder pesquisar, ou alguém para consultar, caso você tenha alguma dúvida, ou mesmo para te servir de base para procurar outros assuntos, um curso para um determinado assunto específico, com o curso da computação você está mais preparado para isso, você tem uma base de conhecimento melhor. Olha, é dedicar, prestar muita atenção no que os professores falam, que às vezes na hora a pessoa, ah, falou isso aí, não vou usar isso nunca. Pode ter certeza que uma hora vai precisar.